A diferença entre sapo, rã e perereca. E sabe por que o sapo canta na beira do rio? Cada pergunta, hein, Glória? É por essas e por outras que o Brasil é o bicho. O episódio de hoje começa com um alerta. Se você tem um inimigo, cuidado! O seu nome pode ir parar na boca de um sapo. É um bicho que dá muito azar, né? É extremamente pesado, né? E também pode causar muita coisa ruim, né? Os sapos são anfíbios. A palavra grega aqui significa duas vidas. É uma referência às duas fases que quase todas as espécies desse grupo já passaram. A terrestre e a aquática. E o Brasil possui uma enorme variedade desses bichos. Muitas ainda desconhecidas. Como esta, que foi descoberta essa semana por pesquisadores em Santa Catarina. E que está entre as menores do mundo. Muito gratificante, né? Achar um bicho desse, porque mostra que com toda essa devastação na Mata Atlântica, ainda a gente tem uma biodiversidade bastante rica. Toda vez que acha um bicho assim, né, raro, é assim, deixa a gente esperançoso que a gente pode salvar ainda a nossa biodiversidade. Quem vai nos mostrar mais desse fascinante mundo é um craque no assunto. Então essa é uma perereca. É uma perereca principalmente por quê? Porque ela tem esses discos adesivos, olha. Tem a capacidade de se fixar numa parede. Exatamente. Então quando você vê um anfíbio no banheiro, nunca vai sair correndo gritando que é um sapo. Um sapo na parede não existe. Não, uma perereca na parede. Exatamente. Tem que sair gritando dizendo, é uma perereca, é uma perereca. E as rãs? O que tem de diferente no comportamento delas? Na época da reprodução, o que acontece? Nessa época, o macho, além das patas bem grossas, ficarem bem saradas, né, além disso ele desenvolve dois espinhos aqui, que é exatamente para atracar a fêmea. Ele segura a fêmea e espinha. Então as fêmeas sofrem muito com isso, né? É, mas eu tenho a impressão que talvez não. Ou seja, uma coisa agradável, possivelmente, né? Já o sapo tem uma pele seca, coberta de verrugas e uma forma bem simples de mostrar quem ele é. Aí, tá vendo? Aí. Por que ele mete esse som? É para avisar o outro macho que ele é macho. Porque quando você pega a fêmea, por exemplo, na coisa, ela não canta, você vê, ó. Aí, ó. Porque durante a noite, né, quando os animais estão na época da reprodução, qualquer coisa que passe na frente de um macho, ele ataca. Ele dá o amplécio. Ele vai copular. É, exatamente. Aí o outro, sendo macho, canta para avisar que ele é macho. A vida sai daqui que eu sou. E aquela história que o veneno do sapo pode cegar as pessoas? A gente viu que espirrou, mas é uma distância muito pequenininha, nunca vai chegar aos olhos de ninguém. Não, nunca. Nesse caso, é curto a coisa. E normalmente esse veneno é de ser direcionado para a mucosa. Então, se por acaso alguém teve alguma possibilidade de cair na mucosa, é só limpar a mucosa. Não tem problema nenhum. E tem anfíbio que nem de longe lembra um sapo. Ele tá se enterrando, ó. O povo chama de cobra-cega. Mas não é uma cobra. Exatamente. Isso é um anfíbio. É um anfíbio. Não tem nada a ver com cobra. Você pode fazer relação também com as Cecílias, né? É uma pessoa séria. Provavelmente as Cecílias não vão gostar muito dessa classificação. Exatamente. Na Amazônia encontramos outro anfíbio diferente, que no Brasil só existe lá. Essa é a salamandra. É a única espécie de salamandra que a gente tem no Brasil. É um anfíbio. É um anfíbio com cauda. Cores, formas e muita esperteza são um arsenal de defesa dos anfíbios. Ela fica quietinha e você pensa, uma cobra chegando, ela fica quietinha e a cobra engole. Ela não impõe resistência. Você pensa que o animal, fala, poxa, mas ele não se defende. Logo em seguida a cobra regurgita o animal. Porque tem substâncias eméticas, né? Que causam vômito. Então ela fica quietinha e logo em seguida ela é regurgitada e vai andando calmamente, embora a cobra passa mal. Alguns dos anfíbios brasileiros estão entre os animais mais bonitos do mundo. Você vê, é uma cor muito bonita, é um bicho muito simpático, até o olhar dele, você vê, é um bicho muito interessante. Ele parece que tá rindo, né? Ele é daquele que gruda na pele da gente quando a gente... É, exatamente. Quando você tá... Mas ele não é gelado, é? Tem, ó lá, ó lá. Tá vendo? Pulou. Ó lá, ó lá. Que bonito que ele é. Tá vendo? O corpo inteiro dele. Pode pegar? Pode pegar. De recinho. Se ele deixar, né? Não, ele deixa. É só se pegar. Aí, ó. Você foi muito interessante de fazer isso porque muito pouca gente faz, assim, tão rapidamente. As pessoas normalmente têm uma certa ojeriza de um animal, assim, de pegar os animais. Mas como você vai ter ojeriza de um animal tão bonito? É, é, é. Ele não faz mal nenhum, né? Não faz absolutamente mal nenhum. Você tem toda a razão mesmo. É o contrário, né? Nós, seres humanos, temos que fazer o que é. É, então, ó, não, e basta ver todo o extermínio que tá acontecendo com os anfíbios, né? Extermínio é uma palavra que deveria ser banida do mundo dos anfíbios. Animais que não nos fazem nenhum mal e exercem um papel importante no equilíbrio ambiental. Como respiram em grande parte pela pele, são muito suscetíveis à poluição. O desaparecimento do sapo é o indicativo de que o meio ambiente... Ah, sem dúvida.